Foi uma iniciativa da Liga Acadêmica de Dermatologia da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos FACISB e apoios da coordenação do curso e da Sociedade Brasileira de Dermatologia que estudantes de medicina conseguiram lotar as dependências do Ambulatório Médico de Especialidades UAMI para o Dia Nacional de Ação e Prevenção ao Câncer de Pele, denominado Dia C contra o Câncer de Pele com Conscientização contra a Doença, Orientações e Prevenção. Nós fazemos parte da Liga de Dermatologia, nós temos interesse pela área e a gente está aqui promovendo uma busca ativa do câncer de pele para poder diagnosticar mais precocemente esses pacientes para que eles possam ser encaminhados devidamente para os hospitais conforme a sua lesão para poder realmente fazer esse diagnóstico precoce e um tratamento que tenha um melhor prognóstico. Desde cedo na faculdade nós já entramos em contato com o paciente e essa relação é muito legal porque a gente entra na medicina realmente querendo isso, passar pelas consultas, atender o paciente, tem esse relacionamento próximo. E hoje está sendo uma grande oportunidade de exercer essa parte. Quem compareceu recebeu informações importantes e preventivas para a doença em palestras como esta. Então são pessoas mais idosas que tiveram uma exposição solar por muitos anos. O motorista Bolívar dos Santos soube que apesar de ter pele morena não está fora do risco para a doença e tem que se prevenir. Não, nunca tomei não, porque sempre a gente trabalha de sol a sol, nunca. E hoje viu que é necessário? Hoje a gente tomou conhecimento. A partir de agora? Tem que usar, né? Tem que usar. Se proteger? Se proteger. Neide é de Itaguaritinga e também participou da ação em Barretos. A vida é importante, então a gente tem que se cuidar, né? Em algum momento da vida você já teve alguma dúvida, de repente alguma manchinha que apareceu na sua pele, de alguma dúvida, queria ter uma informação a mais? Ah, sim. Eu queria, né? Mas assim, você nunca tem, nunca fica prestando atenção no que tem que acontecer, né? Então agora a gente veio aqui e ficou sabendo. O câncer de pele é o mais incidente no Brasil. Corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. E se for detectado precocemente, tem cerca de 90% de cura. O problema é que poucas pessoas se atêm à doença. Segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer, estão previstos para este ano 2016, 175 mil novos casos da doença. 80 mil para homens e 94 mil para mulheres. Segundo a dermatologista do AME, que também é professora da Faculdade de Medicina, a prevenção é o principal aliado da população quanto ao risco da doença. Ah, é o foco principal, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, como a gente costuma falar. Então a orientação da população, muitas vezes as pessoas não sabem a forma correta de aplicação do filtro, né? Não sabem que precisa aplicar várias vezes, que o filtro tem um tempo de durabilidade. Então isso facilita muito. Eu acho que a educação é o ponto principal. E obviamente também diagnosticar os casos suspeitos. Todos os casos suspeitos estão sendo colocados numa planilha, que a gente faz hoje. E esses casos serão encaminhados para biópsia, cirurgia, confirmação diagnóstica posteriormente. As pessoas estão aguardando há muito tempo passar por um momento desse, por uma consulta, e esse mutirão, então, de certa forma, vai estar auxiliando essas pessoas. Sim, isso foi algo bem surpreendente a gente ter recebido pessoas com encaminhamento de muitos meses, preocupadas, e também está ajudando nesse sentido, né? Principalmente os casos suspeitos de câncer de pele estão sendo encaminhados para tratamento. E as doenças benignas, que também têm aparecido, a gente orienta a forma de procurar um atendimento médico e forma de ter paciente de dar seguimento ao seu tratamento ambulatorialmente. E para quem não passou pelo mutirão, ela orienta. Usar o protetor solar, fator de proteção solar, no mínimo 30, aí umas 3 a 4 vezes ao dia, com a reaplicação diária, várias, subsequentemente, ao longo do dia, é extremamente importante. E ficar atento a qualquer alteração na pele. Por exemplo, aparecimento de alguma mancha, principalmente que está crescendo, aumentando, que não cicatriza, que sangra, que gera uma casquinha que aquela ferida nunca fecha. Isso pode ser um sinal de câncer de pele e procurar auxílio. Porque tem tratamento, principalmente quando detectado precocemente, é um câncer que tem mais de 90% de chance de cura. Então, e traz uma morbidade para o paciente muito pequeno, porque às vezes a cicatriz fica pequena, o tratamento muitas vezes é cirúrgico somente. Então, quanto antes ele vem, quanto antes é diagnosticado, melhor. E aí